Música Já chega de fazeres as neiras, meu baby Já chega, você que não sou a primeira Já chega, eu já estou cansada de ti Estou cansada das tuas besteiras Oh, hoje não quero mais Não, 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 não quero mais chorar por ti Não, oh, eu só vim te avisar Que eu sei bem Que um dia vais andar atrás de mim Eu sei que vais me amar E que também vais mudar Eu sei Quem disse que homem maluco não muda Não, não, não muda Não, não muda Quem disse que homem maluco não muda Não, não, não muda Que é isso que eu me mando, eu não vou mudar Hoje eu não quero mais, não quero mais chorar por ti, não Eu só vim te lembrar, eu sei bem, que um dia vais correr atrás de mim Eu sei que vais me amar, e que também vais mudar Eu sei, eu sei Quem é isso que homem maluco não muda, não, não, não muda Não, não, não muda Quem é isso que homem maluco não muda Não, não, não muda Não, não, não muda Quem é isso que homem maluco não muda Não, não, não muda Não, não, não muda Quem é isso que homem maluco não muda Não, não muda Não, não muda Não, não muda Não muda Não, não muda Obrigado.